Irmãos, vamos dar continuidade então a nossa aula de escola bíblica e dessa vez nós vamos ter uma pequena mudança na aula de hoje por causa do seguinte, nós ultrapassamos na aula passada a primeira metade do livro de Apocalipse que vai até o capítulo 11, então hoje nós vamos entrar na segunda parte do livro a partir do capítulo 12 que vai seguir aí até o capítulo de número 22, então é muito importante que você note que agora o livro ele vai fazer uma curva ele vai fazer uma mudança de padrão daquilo que ele estava abordando, nós vimos na primeira parte do livro os três primeiros capítulos que são direcionados às sete igrejas da Ásia Menor, esses três capítulos primeiros eles vão contar a história da redenção desde a subida, da vinda de Jesus para a terra até a segunda volta dele a segunda volta não, a primeira volta dele que é a única na verdade, então até a volta de Jesus ele vai contar essa história nos três primeiros capítulos, só que o foco desses três primeiros capítulos é estritamente às sete igrejas da perspectiva daquelas sete igrejas, do que estava acontecendo com elas naquele momento e do que ia acontecer com elas em um futuro próximo e num futuro ainda mais distante do já e do ainda não, daquilo que estava acontecendo, do que tinha acontecido e do que ainda iria acontecer depois nós temos então, do capítulo 4 ao capítulo 6, os selos e aí neste capítulo nós vemos a perspectiva da primeira vinda de Jesus até a sua volta, que ainda não aconteceu nós temos essa perspectiva agora por meio dos crentes, de todo mundo então é o que vai acontecer com os crentes, aí vem os cavaleiros, a pregação do evangelho, as pragas, enfim toda essa perspectiva, então ela abrange agora apenas para os crentes depois nós temos a trombeta e vai contar a mesma história desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta, que ainda não aconteceu e ele vai contar essa história agora, nas trombetas, pela perspectiva dos ímpios daqueles que serão vítimas da ira de Deus, caso não se arrependam dos seus pecados da sua pecaminosidade, ou seja, nós olhamos agora, por última vez, as últimas aulas nós olhamos então, sobre a perspectiva dos ímpios e agora nós vamos olhar a mesma história, a partir do capítulo 12 então ele vai do 12 ao 14, essa próxima parte e aí nós vamos olhar essa mesma história, esse mesmo padrão de história da primeira vinda de Jesus até o seu retorno, que ainda não aconteceu só que agora nós vamos acompanhar pela perspectiva da igreja em uma primeira parte, e na segunda parte também sobre a guerra que aconteceu no céu então nós vamos ter duas perspectivas, a perspectiva da igreja e a perspectiva celestial nessa próxima parte tá certo? então nós vamos caminhar nesse sentido para que os irmãos possam compreender melhor aquilo que nós vamos estudar na parte de hoje, hoje nós vamos ler se tudo der certo, o tempo correr bem nós vamos ler nove versículos apenas mas esses nove versículos vocês vão ver que fala exatamente disso, vão falar exatamente disso a primeira parte falando sobre a igreja e depois a segunda parte falando sobre a guerra celestial então essas duas partes elas vão se conflitando e vão se contrapondo ao longo desses três capítulos versículos 12, 13, 14 e aí esses três capítulos vão dar esse norte para a gente do que está acontecendo o que acontece com a igreja aqui que vão aparecer vai aparecer a besta, vai aparecer o dragão vai aparecer a mulher que vai dar luz então vai aparecer um monte de simbolismos alguns um pouco mais complexos outros um pouco menos mas esses simbolismos vão tratar dessas duas coisas a igreja a perspectiva da volta de Jesus até a volta de Jesus da igreja e da batalha celestial que acontece entre os anjos ou melhor, entre Deus e o diabo tranquilo? podemos ir? vamos nessa? então vamos lá Carlão leia para a gente lá do capítulo 12 versículos de 1 a 9 para a gente poder ver e aí depois eu vou orar e aí nós vamos passando verso a verso subtítulo A Mulher e o Dragão viu-se grande sinal no céu uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça a mulher estava grávida e gritava com dores de parto sofrendo tormentos para dar à luz viu-se também outro sinal e eis um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com o cetro de ferro e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono a mulher porém fugiu para o deserto onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias então estourou a guerra no céu Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão também o dragão e os seus anjos lutaram mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo o mundo ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos vamos orar mais uma vez Deus bondoso obrigado pela tua palavra obrigado porque o senhor fala conosco obrigado Deus porque o senhor nos mostra a perspectiva desta guerra que já foi vitoriosa que o senhor já venceu e que nós também já vencemos ainda que nós não podemos compartilhar dessa vitória completamente hoje mas nós sabemos que o senhor foi vitorioso que o diabo já está derrotado caído, humilhado e por causa disso nós também somos co-participantes da vitória do senhor conquistada na cruz do Calvário obrigado Deus pela tua palavra continua falando conosco continua ministrando o teu conhecimento a tua palavra aquilo que o senhor deseja que nós aprendamos e apliquemos na nossa vida todos os dias que a tua palavra não seja Deus apenas ainda que essa seja uma aula que a tua palavra não seja apenas instrumento da nossa intelectualidade mas que ela possa fazer de fato sentido para o nosso coração que ela possa falar conosco que ela possa mudar a nossa vida transformar quem nós somos tudo isso à luz da tua vontade nós clamamos por isso pedindo que o senhor nos abençoe nos dê entendimento nos dê sabedoria para que possamos compreender e aplicar a tua palavra nos ajuda nisso é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém então começamos né seu Jorge por favor me empresta o dragão quem conhece a musiquinha hoje nós vamos falar então sobre a mulher e nós vamos falar sobre o dragão este dragão ele é aquele símbolo complicado que nós temos tanta dificuldade de entender e que muitas denominações e muitas interpretações do livro de apocalipse tratam esse dragão com várias hipóteses possíveis imagináveis e eles tentam trazer todo tipo de situação para esse dragão então deixa eu só colocar algumas coisas quando a gente chegar nesse texto mas veja por exemplo como é difícil a gente interpretar o livro de apocalipse é necessário ter uma certa condição de estudar ele bem de olhar todas as possibilidades e ficar com aquela possibilidade que é a mais clara aquela que faz mais sentido de acordo com o texto e não de acordo com as nossas interpretações então veja por exemplo tem pessoas que vão interpretar este dragão como por exemplo o dragão que cor que ele é aí no texto? vermelho então o que algumas pessoas vão dizer alguns intérpretes veja bem alguns intérpretes vão olhar para esse dragão ah é um dragão vermelho então ele tem diademas e coroas e tantas cabeças e tal ah então esse dragão é o comunismo não irmãos a gente não pode fazer essas interpretações não existe a menor possibilidade de a gente interpretar coisas nesse sentido ou por exemplo pessoas que vão dizer não o comunismo mas vão dizer ah o dragão vermelho deve ser a China porque a bandeira da China é vermelha não não entendeu não dá não dá para a gente agir dessa maneira então lembre-se o texto bíblico de Apocalipse ele tem que ter dois sentidos o primeiro sentido é para a igreja ou melhor para as sete igrejas da Ásia Menor então não existia a China como nós conhecemos lá não existia comunismo não existia nada desses troços lá então não tem como isso fazer sentido tem que fazer sentido para as igrejas da Ásia Menor em primeiro lugar e em segundo lugar tem que fazer sentido para nós a partir de uma perspectiva espiritual e não apenas uma tentativa de colocar aquilo que é espiritual em uma realidade que nós não podemos compreender então esse aviso a gente sempre tem dado para os irmãos tome sempre cuidado com isso não dá para interpretar o livro de Apocalipse pelas consequências que estão acontecendo no mundo então a gente não consegue olhar para isso e muitos crentes fizeram isso em toda a história da humanidade o dragão é o papa e já foi o papa o dragão foi os reformadores o dragão já foi a revolução francesa o dragão já foi o comunismo o dragão já foi Hitler o dragão já foi Stalin Mao Tse Tung tudo que você puder imaginar o dragão já foi e até agora ninguém acertou por que que ninguém acertou porque o dragão é o diabo a gente não pode ficar colocando coisas onde não tem tá então aviso o dado vamos seguir para o texto e aí nós vamos interpretando ele passo a passo para que a gente possa compreender de fato o que que esses simbolismos aí das cabeças e vestida de sol e essas coisas todas vão dizer aí para nós tá certo então vamos lá Carlão versículo 1 viu-se grande sinal no céu uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça legal então vamos lá vamos começar pela coroa coroa de 12 estrelas quando você sabe que o número 12 aparece nós temos duas possibilidades né coroa significa vitória então você já sabe disso a igreja é vitoriosa o povo de Deus é vitorioso mas lembre-se a mulher significa igreja o que que é essa mulher aqui quem que é essa mulher será Maria Madalena será nossa me vem Maria Madalena na cabeça mas será então uma santa né da igreja católica mãe de Jesus quem será porque a igreja católica até um certo tempo acho que nem hoje eles fazem mais isso isso já já passou até mas até certo tempo atrás eles interpretavam este texto com a mulher vestida de sol e a coroa e vitoriosa e tudo como sendo a Virgem Maria só que lembre-se não faz o menor sentido se for a Virgem Maria porque essa mulher é um sentido espiritual não é uma humana qualquer tá não é uma humana comum é um sentido totalmente espiritual porque assim com todo o respeito que nós temos a Maria ainda que nós não cremos da mesma maneira mas com todo o respeito que nós temos pela escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na terra ainda que seja uma mulher muito especial porque Deus a escolheu mas assim não existe nenhuma possibilidade de um ser humano ser vestido do sol na verdade então se a gente interpreta uma coisa fisicamente a gente tem que interpretar o texto todo fisicamente não dá para a gente fazer juízo de valores daquilo que é possível e daquilo que não é possível então quem é esta mulher? a maior parte dos interpretadores de todas as denominações do mundo vão dizer que esta mulher é uma representação da igreja a igreja de Jesus o povo de Deus na terra então a noiva do cordeiro está certo? então fácil assim agora vamos lá coroa coroa significa que esta igreja a igreja que nós estamos não a presteriana do Brasil mas a igreja de Jesus ela já é vitoriosa as doze estrelas que ela tem na cabeça que não na cabeça tem na coroa podem significar duas coisas mas a maioria dos comentaristas vão concordar que ela significa os doze apóstolos juntamente com as doze tribos porque essa igreja ela não é a igreja do novo testamento mas ela é a igreja de Cristo ela é uma representação da igreja no antigo e no novo testamento tá? então por isso ela tem ali o número doze e esse número doze você pode interpretar tanto quanto as tribos de Israel quanto os doze apóstolos tá? então ela é vitoriosa e dentro dessa vitória ela tem uma vitória por causa dos pais ali das doze tribos que formaram as doze tribos e por causa dos doze apóstolos que pregaram o evangelho em primeiro lugar então por que ele tá usando o número doze? porque tem que fazer sentido pra igreja da época e quem que era mais assim proeminente ainda naquela época como autoridade sobre a igreja pelo menos da parte humana eram os doze apóstolos então uma coroa de vitória por causa de Cristo e os doze diademas ali que Cristo usava pra garantir essa vitória vamos dizer assim então esse era o entendimento que aqueles irmãos da época tinham a partir daquilo que o texto está revelando pra nós deu pra entender a coroa? fácil? tranquilo né? vamos lá segunda parte ela era vestida do sol o que que significa ser vestida do sol? tem duas interpretações possíveis como essa mulher estava grávida você pode traduzir vestida do sol como se a palavra de Deus estivesse dizendo que ela estava grávida da luz essa luz essa vestida do sol é vestida de Cristo da autoridade de Cristo Jesus da graça da glória de Cristo então você pode colocar isso das duas interpretações ou vestida com a glória de Cristo então quem reveste a igreja é a glória de Cristo autoridade de Cristo a salvação de Cristo a graça de Cristo como você quiser colocar mas ao mesmo tempo ela também estava grávida então é como se ela estivesse com a luz dentro dela então as duas interpretações são possíveis dentro desse contexto as duas fazem sentido então não precisa nem colocar uma como a melhor ou a pior as duas fazem todo sentido então nós podemos compreender a partir do texto essas duas colocações pra nós ela estava vestida com a glória de Cristo mas o Senhor Jesus nesta passagem pelo menos estava dentro dela estava prestes a dar a luz então ela estava com a luz de Cristo dentro dela prestes a dar a luz e essa luz não apenas uma luz no sentido literal de dar a luz mas dentro dela estava a própria luz que era a luz o Senhor Jesus tá certo? fácil até aí agora nós entramos num problema nós temos a lua debaixo dos pés o que significa a lua debaixo dos pés? por que que o o apóstolo João revelou isso pra nós colocou essas palavras especificamente daquilo que ele estava vendo na visão irmãos quando a gente usa esses elementos o sol e a lua nós estamos subjulgando dentro da da construção do grego nós estamos subjulgando a autoridade da igreja aos elementos naturais ou seja a igreja tem autoridade sobre a natureza ela tem autoridade sobre os astros os astros são menores do que a igreja mesmo o sol mesmo a lua mesmo o universo as estrelas do céu a terra mesmo enfim os objetos celestes a criação de Deus ainda é menor comparada com a glória que a igreja tem que a noiva do cordeiro tem diante do filho de Deus então é nesse sentido que nós interpretamos quando colocamos o sol e a lua ali a lua está debaixo dos pés justamente por causa disso porque a igreja está demonstrando que ela tem uma glória maior do que a própria criação como se a criação fosse o palco onde a glória da igreja se desenha deu para entender? fácil né? aí fica mais tranquilo então nesse sentido nós temos a interpretação desta mulher em primeiro lugar tem mais algum elemento aí Carl? não acho que é isso o sol a lua e a coroa também o senhor já explicou maravilhoso então vamos para o versículo de número 2 depois irmãos a gente abre para perguntas aí os irmãos podem caso tenham alguma dúvida alguma coisa podem fazer também a mulher estava grávida e gritava com dores de parto sofrendo tormentos para dar a luz legal aqui nós temos então claro e objetivo nós estamos falando do nascimento de Jesus tá? porque que ele vai dizer para nós que ela estava com bastante dificuldade vamos dizer assim para ter essa criança porque existe o texto vai explicar isso para nós mais para frente mas existe uma batalha espiritual no nascimento de Jesus quando o senhor Jesus nasceu até a sua vinda no mundo não foi algo pacífico não foi algo meramente assim ah nasceu uma criança como qualquer outra não foi algo completamente extraordinário e esse extraordinário ele se revela tanto que o senhor Jesus rachou a história nós temos antes de Cristo e depois de Cristo e todo o processo do nascimento de Jesus até o nascimento de Jesus ele foi um processo muito doloroso para Israel para a igreja do antigo testamento foi um processo muito difícil foi se passando por um monte de tormentos de escravidão exílios e um monte de outras coisas para que então pudesse chegar o momento da primeira vinda do Messias do nascimento do Messias nesse mundo da vinda do reino de Deus da chegada do reino de Deus da chegada da salvação para chegar a salvação até nós houve uma grande batalha irmãos houve uma guerra e essa guerra de proporções eternas de proporções homéricas fora da escala humana isso significa que a vinda do Senhor Jesus então ela foi uma vinda muito dolorosa foi uma vinda muito difícil até porque quando o Senhor Jesus veio ele veio trazendo a proclamação do evangelho ele veio trazendo a proclamação do reino de Deus e ele veio para cumprir pagar os nossos pecados e então introduzir para nós a salvação a possibilidade de todos serem salvos mediante a fé e a graça no Filho de Deus então nesse sentido nós temos uma grande batalha aqui há uma grande batalha no céu há uma batalha na terra tanto que o Senhor Jesus no capítulo 4 de Mateus por exemplo é tentado no deserto atrair o pai e se aliar ali ao diabo o acusador então existe uma batalha nós estamos vivendo no meio de uma guerra e essa guerra ela tem duas estruturas nós estamos lutando contra o diabo que já foi derrotado pelos anjos pelos arcanjos e pelo próprio Senhor Jesus e tal então ele já foi expulso do paraíso ele já está derrotado beleza então nesse ponto tranquilo mas nós temos uma segunda frente de batalha essa segunda frente de batalha contra os nossos pecados e os nossos pecados eles ainda são orientados vamos dizer assim pelas tentações e as tentações vem justamente do diabo vem do acusador então nós temos uma batalha nós estamos no meio de uma guerra a gente não está aqui como se tudo já tivesse sido resolvido pelo contrário nós estamos no meio de uma guerra então quando nós oramos quando nós lemos a palavra quando nós viemos a igreja vamos traduzir assim por que é tão difícil nós virmos a igreja chegarmos até a igreja vem o cansaço a dificuldade parece que tudo dá errado antes de sair de casa o carro quebra no meio do caminho tem os problemas financeiros você começa a pensar um monte de coisa parece que tudo dá errado quando você vai fazer alguma coisa para servir ao senhor por isso que nós oramos por isso que nós lemos a palavra por isso que nós batalhamos contra o diabo por isso que a palavra vai dizer para nós resistir ao diabo e ele fugirá de vós o diabo anda como leão ao derredor buscando quem possa tragar por que que ao derredor porque além do redor ao redor tem os anjos tem o espírito santo de deus dentro de nós tem as orações tem as palavras a palavra de deus tem a nossa vida devocional tem a nossa guerra contra o pecado tem a nossa disciplina espiritual tem um monte de coisa que nos cerca contra o diabo mas se nós fraquejarmos essa barreira ou essas barreiras espirituais caem e se essas barreiras espirituais começam a fraquejar o diabo se sente mais livre para nos atacar tá então nós estamos no meio de uma guerra a gente não pode perder de vista isso nós estamos no meio de uma guerra tá isso não pode ser perdido de vista eu sei que é difícil para nós é muito difícil falar em guerra para nós porque nós somos brasileiros a gente não vive guerras faz muito tempo que a gente não não tem uma guerra e mesmo as nossas guerras ainda foram meio limitadas assim mais regionais não foram um negócio tão bruto quanto outros países viveram mas ainda assim nós precisamos lembrar que nós estamos em constante guerra guerra contra o diabo e guerra contra o nosso próprio pecado tá certo até aqui? fácil né? vamos para o versículo de número 3 e aí agora nós vamos ser apresentados a ele viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas então vamos lá aqui nós temos algumas coisas tá principalmente com relação aos números vamos com calma olha para o texto primeiro lugar lá no versículo de número 1 você vai ver bem no comecinho do texto que o apóstolo João ele vai traduzir para nós a seguinte qualitativa vi um grande sinal no céu não é isso que está escrito aí? vi um grande sinal no céu tá agora olha quando ele se refere ao dragão vi um um outro outro sinal exatamente ou seja você vê a qualidade aqui da coisa o grande sinal é a vinda da igreja é a perspectiva da igreja esse é um grande sinal o diabo como já está derrotado como já tem toda a perspectiva que ele já falou nos outros capítulos que o diabo já está condenado já está derrotado já foi humilhado e tudo certo então nesse sentido ele não coloca e viu um outro grande sinal não ele viu um outro sinal um outro simples um outro sinal um outro sinal menor do que o sinal da mulher ou seja o diabo vem em segundo lugar ele já está derrotado então ele não aparece no livro de apocalipse como algo grandioso como alguém poderoso pelo contrário ele se demonstra num poder muito grande mas esse poder é um pseudo poder porque esse poder já foi derrotado não existe nenhum poder que o diabo possa aparecer e veja se a gente olhar em termos lógicos você vê uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça você fala tá beleza show agora quando você olha o negócio é mais tenso um dragão um dragão não um grande dragão vermelho e esse dragão vermelho já sete cabeças e dez chifres e sete diademas na cabeça rapaz esse bichão esse bichão é bárbaro o bichão é brabo é forte não ele é um sinal muito menor do que a igreja só que para o nosso imaginário popular o dragão acaba sendo visualmente mais impactante então para nós faz muito mais sentido olhar para o dragão como algo grande poderoso e tal mas não é o dragão já está derrotado inclusive é esse dragão serpente o diabo acusador e tudo mais a gente já vai ver isso mas esse dragão é o que apareceu lá no jardim do Éden em forma de serpente o mesmo dragão por que ele usa dragão aqui nós temos aí algumas possibilidades de interpretação existiam naquela época já muitas lendas sumérias babilônicas persas assírias até gregas e tudo que aparecem dragões já outros povos também tinham lendas sobre dragões e tudo mas possivelmente esse dragão aqui não tem nada a ver com nenhuma figura das lendas das outras nações que tinham na época então é algo assim totalmente novo que João está trazendo aqui para o povo de Deus para nós então é totalmente novo no entanto a ideia desse dragão irmãos você não pode deixar se levar por ser um dragão porque é a mesma coisa da mulher a mulher não estava de fato vestida de sol a igreja não está vestida do sol é um símbolo símbolo então não é um dragão no sentido literal o diabo não toma a forma de um grande uma grande besta com sete cabeças não é uma hidra pelo amor de Deus não é nada disso é só um sinal um símbolo uma forma de expressar o poder a malignidade a grandiosidade do diabo sua maldade o seu poderio sua autoridade sobre a terra alguma coisa do gênero não tem nada a ver necessariamente com a imagem dele real a imagem dele real não é um dragão então tome muito cuidado com isso é um símbolo apenas um símbolo da mesma maneira que a igreja é retratada como um símbolo e esse símbolo o símbolo da igreja é uma mulher a noiva do cordeiro é assim que a igreja é tratada mas não quer dizer que a igreja de Cristo é uma mulher de fato então isso acontece da mesma maneira com o dragão não é que o diabo tem a forma de um dragão principalmente esse daqui ele pode até usando o seu poder como usou em Gênesis ele pode se transformar ali num dragão e enganar as pessoas pode se transformar em várias coisas pode se transformar num artista pode possuir pessoas ele pode influenciar pessoas ele pode sei lá se usar da política ele pode se usar de pessoas influentes enfim ele pode se valer de várias coisas mas ele não é um dragão de fato tenha isso em mente legal agora vamos interpretar esse dragão aqui com algumas características importantes porque que ele é tratado como um grande dragão vermelho não tem nada a ver com China não tem nada a ver com União Soviética não tem nada a ver com comunismo nada a ver com nada disso provavelmente o vermelho quer dizer guerra poder maldade o vermelho sempre teve a conotação bíblica no sentido ou é o sangue de Jesus ou quando ele é usado no diabo é para demonstrar maldade para demonstrar o seu poderio porque o vermelho assusta imagine você vendo um bicho desse saindo do mar eu saindo de qualquer lugar um bicho vermelho com sete cabeças enorme aí no próximo texto vai dizer que só o rabo do bicho arrastou metade das estrelas do céu rapaz do céu então é assustador então a ideia de trazer essa perspectiva de susto de medo de um certo poderio ainda que esse poderio já está derrotado esse bicho ele tem sete cabeças ele tem dez chifres e ele tem sete diademas veja que a mulher tem a coroa com doze estrelas mas o diabo esse dragão que aparece ele tem sete diademas o diadema é uma posição menor do que a coroa geralmente quem usa diadema são os príncipes ou princesas na hierarquia real na corte real então o diadema ele é menor do que uma coroa ele tem menos poder então já está demonstrando que o diabo tem menos poder essas sete cabeças do diabo a mulher veja que a mulher só tem uma cabeça que no caso é a cabeça de Cristo se a gente usar outros textos a cabeça da igreja é o Senhor Jesus mas aqui nós temos então a ideia de que ele tem sete cabeças isso demonstra para nós que ele tem muito poder ele tem muita influência a influência do diabo está em vários lugares mas ele não é uniciente só uma demonstração de que a sua influência é muito grande ele tem dez chifres os chifres a gente não tem muito bem como interpretar assim literalmente nem muito menos simbolicamente porque é um número estranho assim é sete dez sete aqui então sete é o número de completude que demonstra que ele tem essa completude na terra de olhar para todos os lugares isso se demonstra na tentação de Jesus em Mateus 4 quando ele leva Jesus para um alto monte e daí mostra todos os reinos da terra e fala tudo isso eu te darei então é nesse sentido que o apóstolo João está trazendo ele tem possibilidades de olhar toda a terra você lembra o que estava falando em Jó quando o diabo vai até Deus falar sobre Jó na verdade é Deus que fala sobre Jó mas ele chega até Deus e aí Deus fala onde é que você estava ele fala ah eu venho de rodear a terra então é nesse sentido o diabo tem essa possibilidade de olhar para o mundo de ter ciência sobre o nosso mundo os dez aqui a melhor interpretação dos dez chifres seria as autoridades do mundo então na cabeça desse dragão nas cabeças na autoridade desse dragão estão ou melhor sob a autoridade ou debaixo da autoridade desse dragão estão as autoridades desse mundo então é como se João estivesse dizendo para nós a partir do conhecimento daquela época que as autoridades do mundo então imperador romano governadores esse tipo de coisa de funções de autoridades humanas estavam sob o domínio de certa maneira do diabo isso não quer dizer hoje nós vamos votar para vereador e prefeito então você pode dizer ah então prefeito é um cargo majoritário significa que ele está debaixo da autoridade do diabo não não está está certo então qual que é a ideia que quer dizer que o diabo pode usar da governança do mundo das autoridades da terra para enganar o povo de Deus para acusar o povo de Deus para seus próprios benefícios é isso que quer dizer não quer dizer que as autoridades estão debaixo da mão do diabo não é nada disso elas estão debaixo da autoridade de Deus mas o diabo aparece também como alguém que pode usar essas autoridades se lhe aprover para os seus próprios intentos deu para entender isso aqui? isso aqui é bem importante então não olhe lá e fale ah o presidente fulano de tal o senador o rei o governante e tal é do diabo cuidado com isso ele pode ser usado mas ele não é do a não ser que ele esteja possuído pelo diabo também não tem como a gente saber só se a gente for lá e pôr a mão na pessoa e expulsar talvez a gente saiba mas é difícil mas a ideia é que as autoridades da terra podem ser usadas pelo diabo e os sete diademas significa que o diabo tem uma certa autoridade um certo governo e aonde está o governo do diabo que é menor do que o governo da igreja o governo do diabo está neste mundo o mundo jaz no maligno ou seja o diabo governa com certos limites os limites dados pelo senhor mas ele governa a terra tá então dentro dos limites que Deus deu ele está governando a terra lembra que o diabo e os seus anjos foram soltos do poço então é nesse sentido é esse tempo que nós estamos vivendo o tempo que o diabo está acusando lá e destruindo os ímpios aqueles que não creem no senhor tá persiguindo a igreja e fazendo coisas do gênero mas lembre-se que de maneira limitada sempre de maneira limitada tranquilo até aqui irmãos então você veja esses dois textos dois não três textos que a gente leu são textos mais simbólicos mais complicados então a partir de agora a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido porque daí agora passou os simbolismos e aí o texto fica um pouquinho mais claro pra gente tá certo então versículo 4 a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar a luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse maravilha então vamos lá a cauda desse dragão arrastou um terço das estrelas do céu então o que isso significa é lógico irmãos que a gente não pode interpretar literalmente dizendo que o rabo desse dragão puxou estrelas de fato isso não existe não é logicamente viável pensar assim então onde estão essas estrelas quais são as melhores interpretações provavelmente você já deve ter pensado como nós estamos falando do diabo e eu falei de guerra celestial nós estamos falando que o diabo arrastou junto consigo um terço dos anjos lembre-se que estrelas muitas vezes são tratadas na palavra de Deus principalmente no livro de Apocalipse como anjos ou como seres espirituais não necessariamente anjos mas seres espirituais então é a mesma coisa que nós estivéssemos dizendo que o diabo arrastou consigo um terço do céu um terço dos seres celestiais que estavam no céu junto com ele na grande rebelião é isso que aconteceu arrastou aí muito do céu outra coisa que aparece aqui para nós é que este dragão se postou diante da mulher ou seja ele veio enfrentar a igreja isso na vinda de Jesus isso aqui tudo nós estamos falando na vinda de Jesus então ele veio enfrentar a igreja e ele tentou destruir o filho da mulher que é o Senhor Jesus então ele tentou atacar Jesus de modo que ele pudesse vencê-lo devorá-lo pudesse acabar com ele só que nós bem sabemos que quem venceu foi o Senhor Jesus até por causa da profecia você lhe ferirá o calcanhar e ele pisará a cabeça tá perfeito então nós temos esse paralelo aqui com o livro de Gênesis traçando para nós então o diabo se posta ali esperando o filho de Deus nascer para que ele possa tentar destruí-lo e ele de fato tenta tenta o Senhor Jesus lá no deserto depois ele vem com a própria crucificação mas tudo isso já estava dentro dos planos e da vontade soberana de Deus de exercer a salvação por meio da crucificação no Calvário lembrando que a crucificação era a única forma do Senhor Jesus nos salvar porque ele precisava tomar o nosso lugar já que a gente não tinha condições de ir para a cruz nesse sentido então um ser perfeito precisou vir como ser humano 100% homem 100% Deus para que ele pudesse se colocar na cruz do Calvário e então pagar definitivamente o preço do pecado para que nunca mais o pecado pudesse existir a partir do momento que ele executar completamente a sua salvação quando nós tivermos o nosso corpo glorificado e entrarmos na nova Jerusalém celestial essa é a ordem dos fatos então aqui é tranquilo ele arrastou ali metade do céu metade não um terço do céu e aí ele vem também um terço não quer dizer necessariamente metade mas ele quer dizer uma parte uma parte do céu foi arrastada ele se posta na frente da mulher tentando tragar o filho mas a gente já sabe que o filho da mulher venceu o diabo 5 ela deu a luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono legal então vamos lá ela deu a luz Deus então arrebata esse filho ou seja este filho é protegido esse filho é o Senhor Jesus claro ele é então levado para Deus levado para o céu é onde ele está agora nos preparando o lugar até a hora que todas as coisas se cumpram e aí então ele vai voltar que é o que nós estamos esperando mas até aqui então ele foi para o céu ele venceu o diabo venceu o diabo não ele foi para o céu e aí ele vai vencer o diabo lá mas ele foi para o céu foi tirado da presença do diabo foi levado para lá e agora ele vai cumprir aquilo que ele tinha que cumprir no céu definitivamente mas aqui o texto traz algumas coisas para nós ele traz o seguinte este governante esse filho da mulher que é o Senhor Jesus vinha para julgar as nações com cetro de ferro o que ele está querendo dizer aqui para nós quando o Senhor Jesus nasceu e em toda a história que o Senhor Jesus está conosco ele está julgando as nações com cetro de ferro no sentido de que este cetro de ferro não serve para julgar os crentes não serve para julgar a igreja a igreja é julgada com base na graça de Cristo da sua misericórdia da sua salvação da cruz do calvário do sangue o cetro de ferro é como o Senhor Jesus vai julgar os ímpios aqueles que não creem no Senhor por isso ele governa as nações com cetro de ferro esse cetro de ferro é apenas para os ímpios não importa qual seja a vontade dos ímpios e não importa qual seja a vontade do diabo sempre a vontade de Deus vai prevalecer a própria palavra nos diz isso quando ela vai dizer agindo Deus exatamente vocês estão afiados rapaz que beleza muito bem deu para entender esse texto? fácil né? esse é um dos mais tranquilos versículo 6 a mulher porém fugiu para o deserto onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias esse texto parece mais complicado parece que tem umas coisas mais difíceis tá? então a igreja foi levada para o deserto o que ela quer dizer aqui? não quer dizer necessariamente no deserto literal tá? não foi para um deserto literal mas ela foi para um lugar onde ela pudesse ser protegida então isso demonstra para nós para aquelas igrejas da época e para nós que a igreja de Cristo sempre está sendo protegida dos ataques do diabo isso se dá por duas frentes a primeira frente é por causa da autoridade do próprio Deus e a segunda é por causa das armas espirituais que nós temos oração leitura da palavra pregação evangelização testemunho poder enfim todas as armas espirituais que nós temos à nossa disposição para lutar contra o diabo e nos proteger tá? mas aqui o texto fala para nós que a igreja foi protegida foi cuidada e aí ele vai trazer então mais uma vez os 1260 dias e você vai se lembrar que esta esse número já apareceu antes lá com as duas testemunhas então nada mais é do que o período que a igreja tem esse período não é literal é apenas um tempo esse período demonstra para nós se eu não me engano 1260 dias são 48 meses tá? e aí você sabe tem gente que vai falar que é 48 meses quer dizer que Israel foi fundado em 1948 e aí você tem tantos enfim não vale a pena chegar nessas interpretações senão a gente vira a gente fica doido mas a ideia é que a igreja é protegida por um período de tempo e esse período de tempo que a igreja é protegida é o período de tempo que ela tem para a proclamação do evangelho então neste período de tempo a igreja tanto é protegida por Deus contra o diabo quanto ela tem este período de tempo para pregar o evangelho deu para entender então fácil assim porque esse texto ele está linkado juntamente com o texto das duas testemunhas e se as duas testemunhas demonstram a pregação do evangelho pela igreja por um período de tempo então nós podemos supor a mesma coisa Deus está apenas repetindo só que com outros símbolos com outros símbolos né agora não são as duas testemunhas mas é a igreja em si e os dois querem dizer a mesma coisa tá? então nesse sentido é mais tranquilo de compreender e aí fica mais tranquilo para a gente entender o que o texto está querendo dizer para nós então a igreja é protegida no deserto ela fica em um lugar zelada por Deus cuidada pelo Senhor não num lugar literal ela está aqui onde ela está mas ela é cuidada por Deus por um período de tempo e nesse período de tempo não só ela é protegida como ela também tem a função e a determinação de pregar o evangelho tranquilo até aqui? agora nós vamos ver o que acontece enquanto logo depois da subida do Senhor Jesus para o céu depois da sua primeira vinda depois da sua ressurreição no caso o que aconteceu no céu então nós vamos ser transportados agora daquilo que acontece na terra com a igreja a batalha que temos aqui para a batalha que tem no céu então vamos lá versículo 7 falta 3 irmãos então estourou a guerra no céu Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão também o dragão e os seus anjos lutaram estamos quase acabando então olha só esse texto ele é muito mais claro para nós mas ele contém aqui um problema de interpretação uma dificuldade que nós temos então por exemplo se eu perguntasse para você quando que o diabo foi expulso do céu? quando que o diabo foi expulso do céu? e aí que está o jogo aqui e aí que está o problema por que que tem um problema aqui? porque existem algumas interpretações para isso a primeira interpretação é que o diabo essa guerra que aconteceu no céu ela aconteceu antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo essa é uma interpretação então antes mesmo da terra ser criada do gênesis ser criado já houve a batalha no céu tá? essa é uma interpretação segunda interpretação a batalha aconteceu depois da criação da fundação do mundo mas antes da queda antes da queda tá? terceira interpretação ela aconteceu depois da fundação do mundo mas depois da queda depois da queda a terceira é a quarta quarta interpretação e é a interpretação que aparece para nós aqui no livro de apocalipse a batalha quando o diabo foi de fato expulso do céu aconteceu quando o senhor jesus voltou ao céu depois da sua glorificação qual que é o certo? não faço a menor ideia o que que nós podemos supor aqui e você precisa lembrar nós temos aqui um probleminha de interpretação lembre-se o seguinte o céu ele está fora dos limites humanos esse céu é aquilo que nós falamos na aula passada não é a nova Jerusalém celestial não é o paraíso que nós vamos este céu é o lugar temporário na semana passada eu falei lugar intermediário tá? intermediário porque ele está entre a nova Jerusalém e a nossa vida aqui então ele está entre por isso intermediário mas ele não é um local intermediário apenas ele é um local temporário porque ele não vai existir para sempre ele só existe até que a nova Jerusalém venha aí ela será aqui o céu será aqui o paraíso de Deus será aqui mas o céu neste exato momento ou o que nós chamamos de céu ele está fora dos limites humanos fora dos limites físicos portanto ele está em um lugar que não incide de tempo enfim tem toda uma dinâmica de regras ali que não se aplicam para nós aqui hoje é um lugar especial é fora é algo além sobrenatural então não se aplicam as mesmas leis por isso o tempo ele não pode ser julgado da mesma maneira que nós julgamos o nosso tempo aqui então ele não é linear ele pode ser um tempo diferente do que é aqui no entanto a palavra de Deus vai nos dizer de maneira muito clara aqui que logo depois que o senhor Jesus voltou para o céu depois de ter sido ressuscitado que é o que acontece lá para nós em Atos capítulo 1 então depois que Jesus vai para o céu vem os anjos ali falam com os apóstolos por que vocês estão olhando para o céu esse que foi para o céu vai voltar depois de um tempo então agora vão lá e pregam o evangelho mais ou menos por aí então quando Jesus chega no céu é aí que estoura a batalha celestial pelo menos é isso que nós fomos apresentados então a melhor interpretação que nós temos é aquela que a própria palavra nos diz então se eu perguntasse agora para você quando houve a batalha no céu e o diabo foi expulso depois da ressurreição de Jesus tá certo? por que que nós temos essa interpretação? por causa de alguns textos por exemplo lembra que o diabo ele aparece algumas vezes no antigo testamento até a a crucificação de Cristo o diabo aparece ele aparece como a serpente ele aparece como deuses pagãos ele aparece possuindo ele aparece fazendo um monte de coisa depois é ele vai aparecer na própria tentação de Jesus ele vai aparecer no no livro de Jó bastante diretamente ele aparece no livro de Jó e daí depois da crucificação de Cristo você nota que o diabo não aparece mais nunca mais ele apareceu na bíblia depois da crucificação de Cristo porque ele foi destruído ele foi humilhado ali ali foi a batalha então quando Jesus voltou para o céu houve a batalha e o diabo então foi expulso e onde que ele está agora está lá no poço que vai ser aberto está lá no poço que vai ser aberto então onde que a gente vai ver o diabo aqui no no livro de Apocalipse agora lá no capítulo 20 quando o diabo vai ser solto lembra disso o diabo vai ser solto por mil anos né então nós temos essa ideia então é hoje ele está aprisionado para que a igreja possa pregar o evangelho vai haver um momento que ele será solto quando vai ser isso nós não temos como dizer mas vai haver um momento que o diabo será solto e aí vem lá o anticristo vem toda aquela a grande tribulação e todas aquelas coisas lá tá então nesse sentido nós temos aqui o dragão sendo expulso do céu o diabo sendo expulso do céu em uma grande batalha onde ele foi derrotado tá certo foi fácil até aqui né versículo 8 mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu então aqui não preciso nem explicar né então eles perderam a batalha não tinha mais lugar para eles no céu eles foram derrotados logo eles foram expulsos do céu aqui não tem muito o que dizer o texto é bastante claro bastante direto e literal nesse sentido 9 e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo o mundo ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos perfeito então não interprete foi atirado para a terra com todos os seus anjos literalmente tá dentro do tempo padrão que a gente está acostumado não é que Jesus subiu ao céu nessa ordem né exato ele subiu ao céu daí ele sei lá a batalha durou 30 dias vamos dizer durou 30 dias a batalha o diabo foi expulso perdeu ele caiu e aí ele está no mundo agora não não é assim que funciona tá então tem outros textos que a gente precisa usar para entender como que esse tempo aqui funcionou para onde exatamente que ele foi como é que está esse sentido aqui neste momento o diabo está aprisionado ele não está circulando pelo mundo livremente ele tem poder sim ele tem autoridade sim o mundo jaz no maligno sim mas limitadamente tá dentro dos limites que Deus estabeleceu neste momento o diabo ainda está aprisionado tá então é nesse sentido beleza então vamos lá o diabo antiga serpente o dragão tem vários nomes aí que a gente traz né veja que ele faz esse paralelo mais uma vez com o livro de Gênesis para demonstrar de quem que a bíblia está falando da antiga serpente que enganou a mulher que enganou desculpa que enganou Eva que enganou Adão e que foi enganando todo mundo desde então e que continua enganando um monte de gente desde então né nós inclusive temos algumas é obras né vamos dizer assim obras cinematográficas que tratam o diabo como um ser até bonzinho um ser bacana então tudo isso faz parte do seu da sua autoridade da sua influência no mundo da sua influência perversa maligna no mundo demonstrando não quem ele é porque ele se esconde ele é um grande mentiroso mas demonstrando ali tentando enganar a maior parte das pessoas possíveis para que então larguem o caminho de Deus ou não se acheguem para o caminho de Deus mas vão para o caminho dele tá certo então esse texto irmãos ele é bastante complexo mais na primeira parte na segunda é mais tranquilo o diabo foi expulso do céu ele está preso nesse momento e aguardando o momento que ele vai ser solto para poder de fato enganar as nações e aí dar início a toda a completude até que chegue então a volta do Senhor Jesus que todos nós estamos esperando tomara que quem sabe né seja na nossa época e aí nós possamos todos juntos ouvir o toque da da trombeta e possamos então nos achegarmos juntos vendo né manifesta a glória de Cristo nos céus tá certo momento precioso onde todo joelho se dobrará e toda língua querendo ou não confessará que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas amém temos perguntas irmãos fiquem à vontade essa é a hora bom dia pastor tudo certinho salve Gabi beleza beleza faz tempo que a gente não se vê né nossa muito tempo nem parece que foi outro que a gente estava junto tipo isso quanto tempo mesmo diga lá mas é eu tinha uma pergunta e um comentário primeiro vou começar pelo comentário que acho que essa passagem tem que nos deixar atentos para mostrar o poder sedutor que o diabo tem porque ele conseguiu seduzir anjos se a gente for pensar os anjos foram criados de forma perfeita não tinham pecado dentro deles embora fossem livres não tinham pecado dentro deles eles viam a glória de Deus constantemente e mesmo assim foram seduzidos exato nós temos o pecado dentro de nós e não vemos a glória de Deus como os anjos viam então para a gente ver o quão atento a gente tem que ficar pelo quão grande é o poder de sedução de satanás exato e a pergunta que eu queria fazer era se esse dragão tem algum paralelo com o império romano por que eu pergunto isso porque no capítulo 17 de apocalipse vai fazer uma outra descrição de um dragão com sete cabeças dez chifres diademas e de um modo geral no antigo testamento tipo no livro de Daniel quando falam sobre animais grandes estão se referindo a países estados em apocalipse 17 vai falar esse dragão que tem o paralelo com o dragão de apocalipse 12 vai dizer que é uma nação que as sete cabeças representam sete montanhas a qual o dragão está erigido e sete reis também Roma foi formada sobre sete montes e no seu primeiro reinado ela teve sete reis então teria algum paralelo? esse paralelo ele não é um paralelo direto mas tem ele existe porque lembre-se aquilo que eu falei no começo o livro de apocalipse ele tem que fazer sentido para as igrejas da Ásia Menor então todo o sentido que ele coloca nesse texto demonstrando para eles algumas características do dragão que você bem colocou demonstram sim o império romano só que a gente não pode fazer esse paralelo apenas para o império romano então ele sempre vai demonstrar questão de autoridade ainda que esse paralelo ele é mais um paralelo simbólico do que um paralelo de ataque direto como se ele estivesse dizendo olha o dragão é de fato o império romano senão ele teria que dizer isso ele teria que fazer essa afirmação como ele faz a afirmação de que na verdade o dragão é o diabo ele só usa para demonstrar ele usa como um demonstrativo um simbolismo de demonstrativo para poder mostrar para a igreja que este dragão que é o diabo ele tem semelhança com os reinos justamente para que ele possa influenciar como seu poder com sua sedução com sua autoridade com seu engano os reinos da terra mas para eles não faria sentido se a gente pegasse por exemplo como algumas pessoas traduzem o dragão é a China o dragão é o comunismo é a União Soviética porque não existia essas coisas como é que vai fazer sentido você imagina nós estamos reunidos aqui e daí chega uma carta para nós olha o apóstolo João mandou uma carta para nós e daí nessa carta está dizendo lá olha vai aparecer uma árvore e essa árvore ela tem tantos ramos e coisa não faz sentido então é um negócio assim o que eu vou entender isso aí mais para frente dois, três mil anos depois a gente olha e fala então o dragão na verdade era a China não não tem a menor possibilidade porque tinha que fazer sentido para aquela igreja no entanto para nós não faz sentido olhar para esse texto e olhar só para o Império Romano porque daí nós vamos falar uma questão limitada nós vamos dizer assim ah então o diabo o dragão ele foi o Império Romano quer dizer que ele já foi derrotado tudo certo acabou não tem mais não tem mais o dragão o dragão já foi derrotado não dá para a gente pensar assim também porque ainda que ele use como referências e simbolismos o Império Romano ele está afirmando que esse dragão não é só uma nação ele representa uma nação ele simboliza uma nação que era a nação dominante da época hoje a gente poderia usar outra nação a gente poderia falar ah os Estados Unidos a China a União Soviética você pode colocar um monte de coisa aí mas no sentido literal ele está falando para nós que o dragão é o diabo olha diz que o dragão usava vermelho, azul e estrelas talvez seja os Estados Unidos pois é dá para interpretar de muitas formas é perigosíssimo mas será que a linguagem figurada para se referir ao Império Romano não foi por medo de censura censura assim se ele falasse explicitamente ah o Império Romano é inimigo todo mundo seria morto e preso será que o mesmo figurado não foi para evitar esse tipo de situação isso então toda a leitura toda a literatura apocalíptica me fugiu a palavra do estudo das últimas coisas escatologia então toda a literatura escatológica lembre-se que o livro de Apocalipse não é a única literatura escatológica mas toda a literatura escatológica de fim dos tempos apocalíptica de todas as religiões ela sempre é criptografada vamos chamar assim ela sempre está em código justamente porque se você coloca da maneira direta então você teria que falar coisas muito explícitas coisas do imperador muito explícitas do diabo muito explícitas do poder que o diabo tem sobre o Império Romano e aí imagine essa carta cai nas mãos lá de um centurião romano do próprio imperador de um senador de uma autoridade lá do Império Romano aí o cara está lendo ali então e apareceu um dragão e esse dragão é o Império Romano opa quem que eu vou matar primeiro é basicamente assim vamos destruir essa igreja vamos perseguir essa igreja logicamente que não adiantou de muita coisa porque a igreja foi perseguida de qualquer jeito e ela sempre vai ser perseguida mas era uma uma estratégia vamos dizer assim tanto das pessoas quanto do próprio Deus em usar esse tipo de literatura esse tipo de visões e formas de de colocação escrita e literária para que ele pudesse então definir ali uma certa segurança para a igreja e que esses símbolos são claros para nós mas para quem olha de fora não vai entender absolutamente nada do que a gente estava falando caiu um anjo do céu e tinha um dragão e uma mulher vestida de sol esses caras estão completamente doidos então é mais ou menos nesse sentido serve sim como um sentido de proteção mais perguntas irmãos? comentários? dúvidas? algum convite para o almoço? nunca se sabe né vai eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a a mesma figura do anticristo que o apocalipse fala porque ela fala sobre o anticristo mas fala sobre pessoas que vem no espírito do anticristo também então a gente encontra figuras na história que não eram o anticristo mas claramente se moviam no espírito do anticristo então para algumas pessoas naquele momento ia ter um breve cumprimento então Nero Stalin Hitler não era um anticristo mas eles poderiam ser pessoas no espírito do anticristo então talvez o dragão seria nesse sentido também né alguns vão ver algo e entender que para aquele momento talvez é a melhor figura do dragão mas ainda não é o dragão porque o dragão é satanás né isso é a gente pode colocar no sentido nesse sentido do dragão a gente poderia colocar a mesma coisa que falou o espírito do anticristo que age parecido ou age com certa semelhança né e o dragão é a mesma coisa tem nações tem ideologias tem filosofias tem um monte de coisas que agem como satanás agem como diabo ou são usados pelo diabo para que ele possa assumir os seus intentos veja a gente tem hoje isso está no mundo inteiro não é só no Brasil mas está no mundo inteiro você tem uma grande briga entre a esquerda comunismo socialismo as doutrinas de esquerda e as doutrinas de direita conservadorismo e outras coisas tais só que isso não é mais uma ideia assim vamos discutir a ideia por trás qual é a melhor aplicação para um determinado grupo para uma determinada nação para uma determinada cidade isso não se discute mais a discussão agora é qual religião é melhor porque se transformou numa religião tanto a direita quanto a esquerda as ideologias isso vale para o feminismo machismo LGBT vale para tudo tudo está se transformando em religião não é mais uma discussão no campo das ideias mas é uma religião as pessoas idolatram aquilo então a gente pode pegar essas coisas e dizer exatamente isso elas não querem dizer que o comunismo é do diabo mas ele pode ser usado pelo diabo para seduzir as nações isso vale para todas as ideologias isso vale para tudo tanto entretenimento redes sociais tanto para coisas boas quanto para coisas ruins independente do que é usado o diabo tem o poder de usar tudo para seduzir o mundo e aí a forma que a gente vê isso é quando as pessoas pegam aquilo que é uma ideia que é um negócio meramente humano que foi criado ali e transformam isso na sua própria religião tiram da área de uma ideia de um debate cultural de alguma aplicação prática e tal e transformam isso numa religião é uma pessoa assim ela não vive sem o celular aquilo é a religião da vida dela só tirar o celular dela só ficar louca ela sei lá começa a entrar em desespero começa a tremer as mãos em abstinência então quando você transforma as coisas em religião você está de certa maneira dizendo que simbolizando vamos chamar assim demonstrando que o dragão o diabo está usando aquilo lá então você pode dizer de certa maneira o comunismo pode ser usado pelo diabo sim o conservadorismo também o liberalismo também o machismo também o feminismo também o LGBT queísmo também e qualquer outro tipo de doutrina e filosofia e ideologia pode ser usado pelo diabo da mesma maneira pode ser usado para coisas boas também mas quando se transforma em religião nós começamos a perceber que os seres humanos estão sendo seduzidos porque a única religião a única fé a única crença que nós devíamos estabelecer como pessoas é em Deus se a gente está estabelecendo em outras coisas essas coisas estão por causa da sedução de satanás dentro das nações dentro das ideologias dentro das políticas dentro das autoridades dentro de tudo então é nesse sentido dá para dizer isso aí sim algo mais? acredito que é isso é isso? vamos orar então eu vou pedir Carlos para você orar e aí nós podemos encerrar a aula de hoje Senhor nosso Deus nosso Pai obrigado por aquilo que tem feito nas nossas vidas através da escola bíblica dominical Senhor obrigado por esse ensino obrigado por esse conhecimento e que ele nos deixe atentos ó Senhor para aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio que ele nos deixe atentos ó Senhor para aquilo que acontecerá nos últimos dias também e que em tudo isso o nosso coração descanse no Senhor que em tudo isso o nosso coração repulse no Senhor e que todas as coisas ó Senhor nós possamos passar através da fé que temos no Senhor através do conhecimento que o Senhor nos dá através da tua palavra ó Senhor enche-nos do nosso enche-nos do teu Espírito Santo ó Senhor leva-nos em paz para as nossas casas e abençoa os nossos corações que eles se preparem ó Senhor para o culto que teremos mais